Neste ano, de cada mil cheques compensados, 22 foram devolvidos. O fato pode levar o nome do consumidor para a lista de maus pagadores. Mas se a devolução for indevida, o banco fica sujeito a indenizar o cliente por danos morais. Só de tocar no assunto, o servidor público Renato Bose fica constrangido. Cliente do Banco Real, desde 2001, Renato passou os últimos dois anos em pé de guerra com a instituição. Em 2006, os cheques que distribuía na praça começaram a ser recusados, mesmo com saldo suficiente na conta bancária para cobrir os gastos. Ninguém no Banco Real nunca me disse o porquê que esses cheques voltaram. Ele só me disse que provavelmente ocorreu um problema no malote que estavam esses dois talões, esses dois talões de cheque. Foram mais de dez cheques devolvidos. Como eles não podiam ser reapresentados, Renato teve que buscar as folhas com os credores, uma a uma. Eu fiz um curso, paguei a vista, paguei com cheque, valor integral do curso, para ter um desconto e esse cheque voltou. E aí essa situação em especial foi bem constrangedora porque eu fiquei muito sem graça. Eu estava fazendo um curso ali e eu expliquei para a atendente o que tinha acontecido. E aí no final, depois de ouvir toda essa explicação, ela virou para mim e falou assim, mas é assim mesmo, às vezes a gente fica sem dinheiro, a gente se aperta. E não era a situação. Eu tinha o dinheiro, mas o cheque não entrava. Eu orientei ele, quando ele fosse ao credor, trocar esse cheque, que ele pegasse um recibo que estava trocando esse cheque, para a gente embasar essa ação. Então entramos no Juizado Especial com o pedido de antecipação de tutela, para que o banco deixasse de promover essa devolução. E no pedido pedimos também a indenização de danos morais. A história de Renato é apenas uma entre as muitas sobre cheques devolvidos indevidamente que chegam ao judiciário. No caso, o servidor público pôde provar a culpa do banco e a humilhação sofrida, mas agora essa comprovação não é mais necessária. No último dia 26 de setembro, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula 388. De acordo com ela, a simples devolução indevida de cheque já caracteriza o dano moral, sem necessidade de provas. É muito fácil provar, né? Por muitas vezes, não poucas vezes, melhor dizendo, o banco fazia a devolução do cheque, embora já tivesse havido a compensação, embora no seu processamento já tivesse conhecimento de que aquele cheque já haveria sido compensado, mas não teria sido lançado na conta dos clientes. Entre os precedentes que deram origem à nova súmula, está um recurso em que o Banco do Brasil teve que indenizar um cliente por não efetuar na data correta um depósito feito para cobrir o cheque. Outro caso analisado pelo STJ foi o do Banco ABN. A instituição foi obrigada a indenizar em R$ 3 mil um comerciante que sofreu prejuízos depois de ter os cheques cancelados por motivos de segurança. Para os órgãos de defesa do consumidor, a causa de tanta dor de cabeça é quase sempre a mesma. A maioria é por falha humana. A maioria é por falha humana. Aqui no Instituto a gente recebe uma faixa de 40 consultas por mês. E sempre que você vai analisar, houve falha humana na prestação de serviço. Só que o Banco responde pela teoria da responsabilidade objetiva. Então ele como prestador de serviço, ele tem que ser responsável pelo serviço que ele oferece. Então se esse serviço seja um funcionário dele que devolveu, ele é responsável por isso e vai pagar por essa indenização. O dano moral tem dois caráteres. Um dos caráteres do dano moral e o principal é coibir que a empresa repita esse ato ilícito. Então vai chegar a um ponto que se as pessoas procurarem resolver a situação de judiciário, provavelmente o banco vai colocar a mão na cabeça e vai falar assim, olha, tem alguma coisa errada e eu tenho que resolver isso. Mas antes de recorrer à justiça, é importante tomar alguns cuidados. Principalmente é consultar um advogado antes ou um instituto de defesa do consumidor para saber se realmente tem direito àquela situação. Porque a justiça não vire uma aventura. Às vezes a pessoa tem a suposição, como não é um técnico, de que tem direito. Entra com a ação e não vai ter o resultado almejado.